Fala galera, beleza? Tiagueira na área seguinte, galera. Estamos aqui então com o Reverse Resident Evil Beta. Bom, agora é três e pouquinho da manhã, acabou de liberar o game aqui pra gente jogar, então já deixa o seu like aí, porque eu tive que ficar acordado até agora pra fazer essa gameplay, hein? Brincadeira, mas deixa o like aí. Bom, gente, a Capcom já tentou fazer multiplayer online antigamente e não deu muito certo. Até esse próprio último aí que a Capcom fez, que foi o Resistance, eu não achei tão legal assim, joguei um dia só, não achei tão legal. Vamos ver agora o que o Reverse nos prepara e, bom, eu não sei se esse game vai ser gratuito, não sei se ele vai ser só pra quem tem o Resident Evil 8, só sei que o beta tá aberto e vamos jogar então. Pra você que tá querendo jogar aí o Resident Evil, você vai ter que fazer uma conta de ID da Capcom, certo? Eu tive que fazer aqui, ó, o meu nominho aqui, ó, THX312. Então, antes de você jogar o game, já vai lá e faz, tá bom? Bom, antes de jogar, antes de fazer a gameplay mesmo, eu vou dar só uma fuçada aqui, tá? Vou fazer o tutorial, eu já fiz, mas vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. Humanos, você escolhe aqui, ó, os humanos, muito bom, né? Ah, Resident Evil é muito foda, olha que gráfico legal. Você escolhe aqui os humanos que você quer, armas biológicas, ó. Caraca, você tem o mofado, o caçador Y, né? Caraca, o Jack Baker, meu, esse cara é horrível pra você matar ele no Resident Evil 7. O Nemesis, olha o Nemesis aí, todo mundo vai querer jogar com o Nemesis. Super tirano, esse cara aqui eu não lembro. De onde que ele veio, de qual que ele era, não me lembro. Bom, muito legal, hein? Olha só, vamos dar uma olhadinha então aqui no tutorial. Tutorial rodando, vamos lá. Então, andar, segurar, mirar, atirar, apertar shift, recarregar, equipar padrão. Bom, uma das coisas que eu não gosto no Resident Evil é que você tem que mirar pra atirar, você não pode só atirar, né? Eita, eu já errei um tiro, já. Vamos lá, derrote o alvo com armas. Bom, então, é isso, né? Eita! Será que a escopeta conta com uma arma? Não sei. Ah, tá. É possível recolher ervas verdes. Então, e esquivar. Tá bom, pra esquivar então você aperta espaço. Ele não pula, tá? Pra gente que tá acostumado a jogar Battle Royale, então ele não pula. Você chega pertinho aqui da planta, ele já pega. Olha só, a gente tem uma dinâmica aqui de habilidades. Então, derrote o alvo com habilidades. Fica olhando aqui no cantinho, ó. Tá vendo que ela enche, ó. A habilidade ela vai encher. E aí depois você vai poder usar ela de novo. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem um lança-foguetes ali? Vamos lá pegar. Bom. Estou de lança-foguetes. Cadê o bicho? Eita, explodi, hein? Explodi. Vamos lá, pegue a cápsula viral. Ó, mais um chutinho, tá vendo? Então, tem a habilidade de chute aqui. Bom, as cápsulas virais são um recurso. Quando o seu PV chega a zero, jogando com o humano, você se transforma numa arma biológica. A força dessa arma é determinada pela quantidade de cápsulas que você pegou. Então, eu vou morrer agora. Eu pensei que esse jogo ia ser pesado, gente. E não é uma das coisas que eu achei interessante. Ó, você mira. E o ataque padrão da arma é um tiro mesmo. Só que tem que mirar, né? Tem que travar a mira. Deixa eu ver se tem que travar a mira mesmo. Não, não. Pelo jeito, não. Ele tem um scannerzinho aqui, ó. Que você vê. E vê a cara do bicho. Eita, nós. E você tem a habilidade também. Eita, nós. Ah, rapaz. Foi pro saco. As armas biológicas são poderosíssimas. Porém, perdem PV. PV deve ser vida, né? Não só ao serem atacadas, mas também ao longo do tempo. Quando uma arma biológica é atacada, se o PV chega a zero, ela é destruída. Então, fui atacado. Morri. E fim do tutorial. Quando sua arma biológica é destruída, você ressurge em um ponto aleatório como humano. Você fica imune ao dano por um breve intervalo. E agora sim. Fim do tutorial. Legal, gente. Vamos jogar uma partida pra ver o que que dá. Será que vai ter gente online? Bom, vamos lá. Então, eu tenho a opção de escolher aqui, ó. Humano. Deixa eu ver. Cara. Olha, tem o Chris também. Tem o Leon. Tem a Claire. Vamos jogar com a Claire, vai. Procurando o adversário. Será que tem alguém online nessa hora? Três e meia da manhã. Vamos, galera. Só falta eu estar sozinho, né? Meu povo, é o seguinte. Faz uns dez minutos que tá aqui procurando o adversário. Eu acho que não vai ter. Nessa hora é hora de gente normal tá dormindo, né? Ou o servidor também não tá funcionando. Não sei. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Pelo menos deu pra mostrar a carinha do jogo. O tutorial. Deu pra ver que o jogo não é pesado. Eu tô jogando aqui com a minha GTX 780. Meu E3-1230v2. Meu Xeon E3-1230v2. Aparentemente não é um jogo pesado. Eu queria ver aqui no ambiente de jogo mesmo. O tutorial pelo menos rodou tranquilo. E, bom. Se eu conseguir fazer uma gameplay hoje ainda, eu faço. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Só com o tutorial mesmo. E com o menuzinho do game. E o próximo, então, vem com a gameplay. É uma pena. É uma pena mesmo. Já faz cinquenta minutos que liberou já os servidores. E eu pensei que ia ter muito mais gente... Pronta pra jogar. Igual eu que tava esperando só liberar pra jogar. Mas pelo jeito não. Bom, valeu, galera. Por hoje é isso. E no próximo vem a gameplay. Valeu, abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.